Bom dia, professor. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês a atividade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o man body, que é o corpo humano. Vocês já viram isso lá no quinto ano, no quarto? Então, é mais uma retomada e eu tenho certeza que vocês vão lembrar muitas das palavras que eu vou falar para vocês agora. Então, vamos lá, ver a atividade. Então, está aqui, ó. Primeiro ele começa assim, ó. Can you give instructions for a yoga pose? Então, você consegue dar instruções para fazer uma pose aí de yoga? Então, na verdade, é para vocês assinalarem o texto, para olhar o texto aqui e assinalar as alternativas verdadeiras. Então, olha, minha gatinha está aqui só um minutinho. Nani, sai daí que você vai pisar na atividade. Então, a atividade 3 é um texto, né? Então, tem as poses. A pose do guerreiro, né? E tem, você tem que ter alongamento e foco. Então, tem, ó, guerreiro, força, resistência. Você tem um vocabuláriozinho, angulação, do lado, né? Banda, dobrar. Straight, alongar. Stretch, alongar. Extender. Lá, eu vou girar. Então, ele dá algumas indicações aqui. Então, a pose da montanha, né? Não seria a pose, né? O nome, agora eu não vou lembrar. Estou traduzindo, mas não lembro. Então, aqui eu vou ficar de pé, stand, com seus braços relaxados ao redor do seu corpo, respirar profundamente. Depois, ó, guerreiro 1, né? Eu vou chegar perto, se eu não consigo ler, tá, gente? Coloque um dos seus pés pra frente, o outro pra trás, um ângulo de 45 graus, né? A sua mão direita vai pra cima. Então, você vai montar essa pose aqui. E tem que contar 5 seconds, 5 segundos. Pose do guerreiro 2, também ele explica, né? Mais ou menos como faz essa posição. Ó, posição. Essa posição do guerreiro aqui, né? Explica como vocês vão fazer. Ele tem que ficar também por 5 segundos. E guerreiro em paz, né? O pacificador aí, também, tá? Então, você vira as palmas pra cima, encosta na perna, volta pro outro lado, e conta o... 5 segundos aí, faz uma repetição de cada lado. Então, vocês vão completar aqui, ó. Primeiro. Observe a sua atividade. Qual é a função do texto? O que vocês acham? Qual é o objetivo desse texto? Então, vocês vão marcar uma dessas três. Qual é o tema do texto? Coloquem ali no... Do ladinho aqui, ou no caderno, tá bom? E o uso de que elementos vocês conseguem entender melhor o texto. Como há imagens, né? Primeira coisa, vocês vão olhar a imagem. Depois, vocês vão procurar o quê? As palavras cognatas, aquelas que são parecidas com o português. E vão olhar ali o glossary, o vocabulário, pra tentar entender melhor. Três. Completar o info... Completar, né? Ler o infográfico, completar. Então, ele mostra o quê? Três. Três posições. Três. Ó. It shows three. Posições do quê? Né? O que que eu vou completar aqui dessas três? Ó. Tá aqui já. Depois. Essas posições são boas para nosso... O quê? Nosso alongamento. Nosso guerreiro. Não, né? E foco, né? Então, completem aí. Aí sim, a partir da página quarenta e oito, né? Que tem as atividades que foram orientadas. Marque a descrição de cada um. Então, é só vocês olharem os desenhos pra ver qual dos desenhos está falando isso daqui em inglês. E marcar na frente. Então, por exemplo, ó. Learn back, slide your hand down your leg, arc your back. Qual deles está escrito isso daí? Dando essa instrução, ó. Vamos lá. Esse não é... Levante sua perna. Learn your back. Esse aqui. Então, qual que é a posição? Pesifo. Warrior. Warrior, né? Warrior. Aí vocês vão colocar ali na frente, tá? Dela. Pesifo. Então, letra A aqui. Podem fazer isso no caderno em português ou aí mesmo. Nós vamos para as partes do corpo. Parts of body and physical activity. Então, as partes do corpo e ações de atividades físicas. Então, vocês vão marcar aqui as partes do corpo. Então, arm, braço. Foot, pé. Pés, né? No caso, é hands, mãos, head, cabeça, quini, joelho e leg, perna. Então, completem aí. Lá nas instruções também tem para vocês fazerem. Marque as posições de yoga e as suas instruções. Deite sobre o seu estômago. Estique suas mãos e seus joelhos. Levante seu peito do chão. Olhe para cima. Qual será que é dessas daqui? Depois, sente-se. Estique suas pernas. Coloque um pé para frente. Qual será que é? Depois, embaixo. Comece ficando, né? Quatro ali. Depois, coloque suas mãos com as mãos e os joelhos no chão. Estique depois. O que você vai fazer? Colocar o olhar em direção aos seus dedos do pé. E a última. Ops, sorry. Standar. Fica de pé, num pé só. O outro, você coloca no seu joelho. Encoste suas mãos juntas e leve a sina da cabeça. Então, qual será que é? Aqui, instruções para fazer uma... Olha, eu acabei de esquecer. Posição de yoga, né? Posição de yoga. Então, ó. A árvore. A posição da árvore. E do cachorro. É, e é do cachorro. Então, ó. Fique em pé num pé só. Fique em ambos os pés. Busta. Fique. Coloque seus pés juntos na frente do seu peito. Traga o pé oposto ao joelho. Vire seus dedos. Deixe escorregar, né? Comece de quatro. Então, qual será que é? Dessa daqui. Qual dessas três tem a ver com essa? Fique em ambos os pés. Coloque suas mãos juntas na frente do seu peito. E coloque o seu pé no lado oposto do seu joelho. Então, essas daqui, qual que você vai marcar? Essa daqui, ó. Toque seus dedos assim. Comece de quatro. E aí, qual dessas dá? Eu sei que vocês não precisam fazer. Tem a atividade lá. Na explicação, né? Deixa eu olhar a explicação de novo. Só um minutinho. Vamos ver até onde vai a nossa aula de hoje. Desculpem, assim, que eu acabei de sair da escola. Tô bem cansada, tá? Bom, você vai desenhar o corpo humano. Navar na atividade. E fazer o seu. A página 51 é só o exercício 3 e o 4. Então, vamos ver qual é o 3 e o 4. Então, na 51 agora, a gente vai fazer o 3 e o 4. Só um minutinho, vamos achar. Página 51. Então, vocês vão marcar, ó. Cinco classes de vertebrados. Mamíferos. Ó, manãos. Birds, pássaros. Fish, peixes. Répteis. Répteis. E anfíbios. Anfíbios. Escreva o nome dos animais de acordo com a sua classificação. Então, ó. Alm, coruja. Né? Bear, urso. Tiger. Tigre, lizard. É o... Meu Deus do céu. Isso é difícil hoje de lembrar. Ó, lizard. Uma ponta da língua. Ó, então, um tubarão aqui. Shark. Lagarto. Mas não tem lagarto aqui, né? Deixa eu ver. Então, lizard. Seria o... Esse daqui. Parece um camaleão. Vamos ver. Bear. Urso. Tiger. É o tigre. Alligator. É o crocodilo, né? É o jacaré, perdão. Macau. É a arara. Frog. É o pássaro. E com. É a coruja. Então, realmente, lizard seria o lagarto. É que não parece muito um lagarto, né? Então, vocês vão separar aqui, ó. Por exemplo. Quais desses daqui são mamíferos? Vocês sabem. É um exemplo. Então, a mamífera aqui é só o urso. O bear. Coloca aqui. Ah, e o tiger. Coloca aqui. Depois, pássaros. Desses daqui. Quais são? Coloca aqui. Macau, né? Arara. Macau. E o que mais? Não? A coruja. E aí, vocês vão colocando, tá bom? Completo. E depois, o visual organizer, que é o organizador visual, com os bichinhos aqui. Então, que você é vertebrado, que tem ossos, né? Que vocês já estudaram. O vertebrado. O invertebrado. O invertebrado. Então, ó. Bird. Pássaro. O que vocês acham que é vertebrado ou invertebrado? Depois, insect. Inseto. O que vocês acham? É vertebrado? Spider. Perdão. Aranha. Vertebrado ou invertebrado? Insect. Vertebrado ou invertebrado? Inseto. Tiger. Tigre. Vertebrado ou invertebrado? Shark. O tubarão. Vertebrado ou não? Onde vocês vão colocar o tubarão? Flanque. A lesma. Onde vocês vão colocar? E a snake. A cobra. Onde vocês vão colocar? O arm. A minhoca. E o bear. O urso. E a butterfly. A borboleta. Então, separe. Se vocês tiverem dúvida, pesquisem no Google, tá? Porque eu não sei se vocês já aprenderam essa matéria em ciências, né? Então, vocês pesquisem um pouquinho no Google, caso vocês não saibam se for vertebrado ou não o animal. E aí, a gente terminou, tá bom? A gente vai parar por aí. Deixa eu conferir a orientação, mas é só isso, tá bom? Até o patro, ok? Qualquer dúvida na escola, a gente pode tirar essa dúvida, tá bom? Vocês façam aqueles que vocês conseguirem. Se não conseguirem, vão pra escola tirar dúvida ou mandam WhatsApp, tá bom? Pra mim perguntando, ok? Então, bye-bye. See you. Sorry. Né? Ops. Sorry. Cara de cansado. Kisses.